Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amados, nós temos que conhecer a voz do nosso pastor. O nosso pastor, por excelência, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E aonde é o redio, padre? O redio é a igreja. É na igreja que nós estamos seguros. É na igreja que nós vamos buscar a palavra de Deus. É na igreja que nós vamos buscar o conhecimento. É na igreja que nós vamos viver em comunidade. Essa história de dizer que não precisa da igreja, que reza em casa sozinho, isso é mentira. Isso é papo furado. Nós precisamos sim de ter um pastor, uma pessoa na nossa frente para nos conduzir, para nos ensinar. É por isso que você tem que estar na tua comunidade, junto com o teu padre, junto com o teu pastor, você que é evangélico. Nós católicos temos que ouvir a voz do Papa. A voz do Papa para nós é como se fosse a voz de Deus, porque ele quer as coisas de Deus para nós. Então nós temos que escutar a voz das pessoas que estão à frente, que têm o seu ministério, que estão ali para trazer vida e para trazer vida em abundância. O ladrão só vem matar, só vem roubar, só vem destruir. E muitas das vezes nós estamos escutando pessoas aí fora que não têm vida de fé, que não têm uma religião, que não têm Deus no coração. E fica falando para a gente fazer a mesma coisa, para a gente descontar, para a gente humilhar, para a gente se vingar. É isso que nós escutamos aí fora. Dentro da igreja que é o Redil, você vai escutar palavras de fé, de ânimo, de esperança, que vai dar certo, que nós vamos conseguir, que Deus é por nós e quem será contra nós. Claro, porque senão a gente fica fraco, porque senão vai existir, vai chegar o momento que você vai duvidar de tudo, vai chegar o momento que você não vai acreditar em nada, vai chegar o momento que o teu coração vai ficar tão endurecido, tão endurecido que você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Volta para a tua igreja, escuta a voz do teu pastor, volta para o teu Redil. Amém, aleluia, glórias a Deus. Amém.